Olá, estamos mais uma vez no programa Comando da Luz em Ação, hoje estamos aqui apresentando esse programa, o canal Ser das Estrelas, agradecemos mais uma vez a nossa querida Bete pela oportunidade de estarmos aqui e temos uma convidada tão especial e vocês vão conhecer agora, a maioria acredito que ainda não conheça, uma pessoa muito querida que está aqui em Portugal e é a Bárbara Almeida e eu não vou apresentar, vou deixar que ela se apresente, tem muita coisa bonita para falar. Bárbara, bem-vinda. Gratidão, Karina e gratidão, Sandra. Antes de vocês iniciarem, queria mesmo tirar este momento para agradecer o vosso convite e agradecer também a presença de todos os que vão ouvir esta nossa gravação, este nosso encontro e que tudo aquilo que seja dito possa ser em benefício de todos, não é? Eu sinto que o mais importante é lançarmos aqui sementes de consciência e eu sinto-me muito honrada por poder estar aqui neste espaço convosco. Não sei se vocês querem que eu me apresente já ou se vocês têm mais alguma mensagem. Não, é tranquilo, então começando a dizer que o meu nome é Bárbara Almeida, eu sou portuguesa e senti que este convite estava muito relacionado com o tema do vosso canal, que é ser das estrelas e a mensagem que eu queria trazer é um pouco relacionada com a minha própria vivência e os trabalhos que eu tenho efetuado com alguns grupos de pessoas nesta tomada da consciência de quem realmente nós somos, não é? Somos estes seres das estrelas, mas com uma experiência aqui na Terra e nós muitas vezes na rotina do nosso dia-a-dia esquecemos desta nossa ligação, não é? Desta nossa essência estelar e eu sinto que todos os movimentos que eu tenho vindo a realizar vão de encontro a este recordar desta nossa conexão estelar, mas também da nossa conexão com a própria Terra, não é? Também é um corpo celeste, um planeta. Assim, para vocês me conhecerem um pouco mais, sou muito apaixonada e curiosa pela vida, não é? A minha vida tem sido o estudo, assim, em termos académicos, segui o ramo científico, não é? A estudar o microcosmos, da microbiologia, com a aplicação no meio ambiente. Pronto, então era microbiologia ambiental porque eu queria perceber como é que tudo funciona no microcosmos para trazer uma compreensão de como poderíamos resolver alguns problemas ambientais. Então, o meu percurso foi sempre muito ligado a essa parte da pesquisa científica e, paralelamente, sempre ligado muito a questões mais filosóficas e espirituais, desde muito nova, não é? Também pelo seio familiar, onde eu cresci, sempre tive essa conexão muito forte com práticas de concentração, meditação. A minha mãe sempre me levou para práticas budistas, de meditação e eu depois também segui estudos na linha do yoga. Então, essa parte do autoconhecimento e da reflexão tiveram sempre presentes e eles acompanharam todo esse meu estudo. Embora fosse muito analítico, muito mental, eu tinha também um pezinho sempre a acompanhar nessas práticas mais introspectivas de autoconhecimento, não é? Conhecer o meu próprio micromundo, assim como eu estava a tentar conhecer o micromundo externo. E também, aliado sempre à parte artística, também muito desenvolvimento na área da expressão plástica, não é? A pintura, tudo. O meu pai é música, então também fui abençoada com esse lado artístico da vida. Então, eu sinto que tudo se complementa, então é olhar para o mundo através destas diferentes formas de expressão, não é? Então, tu vais encontrar pontos de conexão em tudo. E a minha vida foi sempre isso, era tentar aprender as partes, mas tentar encontrar o ponto de união delas todas. Neste momento, eu continuo com uma atividade no mundo científico, mas tenho vindo a realizar trabalhos em grupo com pessoas para trazer ferramentas de autoconhecimento, não é? No fundo, para ajudar a desfocalizar o nosso olhar para o ponto de dor, não é? Para o drama da vida e olhares para a vida, para um ponto de luz, não é? E para isso, tu olhas para dentro de ti e depois com esse olhar interno observas o mundo. E é preciso ter ferramentas que te ajudem nesse desfocalizar ou focar para esse lado harmonioso, artístico, belo da vida, não é? Porque na natureza tudo é belo e harmonioso, nós com o nosso dia-a-dia, não é? Com as nossas próprias ações e com aquilo que nos rodeia, podemos estar focados na dor ou no drama, não é? E não conseguir olhar para a beleza de tudo. Então, é resgatar esse olhar através de ferramentas que te permitam posicionar-te numa perspectiva diferente da vida, não é? E ferramentas que tu próprio possas usar, não é? Para te guiares nesse novo olhar, não é? Eu estudei muitas metodologias de autoconhecimento, yoga, mais práticas budistas, práticas mais orientais e em 2009 cruzei-me com o sincronário da paz, não sei se vocês já ouviram falar deste nome que é um sistema de conhecimento, de sistemas complexos e complexos, isto é, um pouco, quando vocês ouvem aquela palavra de consciência de sistemas ele no fundo vai agregar muitas vertentes de conhecimento e trazê-las como uma ferramenta para nós nos conhecermos, a nós próprios e depois olharmos para o mundo de fora, não é? A trazer este olhar de dentro para fora. E a porta de entrada, sempre para este conhecimento, não é? Como quando nós vamos para a escola primária, aprender o A, B e o C também tem uma nova linguagem a ser adquirida, não é? Para tu poderes usar essa ferramenta. E normalmente as pessoas quando entram partem de um ponto de entrada do Zolkin ou podemos falar também da ordem sincrónica que são, no fundo, selos, uma matriz de selos e tons são frequências de luz e som para tu te reconheceres. São frequências, no fundo, que são, pronto, falando aqui para o público que costuma estar aqui no vosso canal das estrelas, são frequências de luz e som emanadas da nossa estrela principal que nós recebemos fechos de informações que é sírios, não é? Então é como se tu recebesses coordenadas de ti ou tens uma assinatura galáctica umas coordenadas sobre o dia em que tu nasceste e depois todos os dias tens informação coordenadas para auto-refletir sobre ti e sobre a tua própria vida também sobre o próprio planeta e sobre os sistemas todos onde estamos incorporados porque este olhar, ele é para qualquer sistema sabem? Por isso é que se diz que é uma consciência de sistemas ele pode ser usado, é como se usesses uns óculos para observar qualquer sistema com que tu estejas interagido então isto é assim, é porta de entrada para tu teres uma nova perceção, um novo olhar então há todo um caminho que depois percorres com práticas que têm por base a meditação ou entrares numa frequência natural que é o nosso estado normal, não é? na presença do aqui e do agora para não entrares muito no drama do que foi ou do que vai ser porque na realidade nós só temos este momento presente mas a nossa mente está sempre a pensar e a colocar-nos ou no passado ou no futuro ou a projetar de acordo com os molhantes pensamentos que surgem a cada instante então eu diria que é uma ferramenta para te trazer à presença e a partir deste ponto porque a nossa presença é acumulativa, não é? de toda a tua vivência mas ela só pode ser experienciada neste momento agora e entras neste estado de receptividade para poderes compreender tudo aquilo que está naquele momento é muito profundo e é muito forte nesta capacidade que te tem de trazer deste momento, não é? de olhares e compreenders tudo e perceberes toda a tua vida a partir do teu próprio ponto porque é aquela analogia de tu estás a viver a tua história, o teu filme, o teu sonho esta ferramenta também se chama muitas vezes como o encantamento do sonho porque cada um está a viver o seu próprio sonho a sua própria vida, não é? como ator principal e nós às vezes entramos nos enredos e queremos controlar os artistas secundários ou queremos mudar os artistas secundários quando nós só podemos alterar o nosso próprio papel e é isso que te dá esse olhar de ok, eu sou o protagonista principal e eu só posso alterar o mundo alterando o meu próprio papel as próprias ações então ele dá-te todo um sistema de informação para tu tomares o comando das tuas ações e de te conheceres e é isso que eu tenho trazido às pessoas para ontem trabalhos em grupo para tu te conheceres e poderes alterar a história da tua vida não é? e passares a ver a vida não como um poço de fonte de dramas e emoções de coisas que já passaram mas como uma nova oportunidade a cada momento de estar sempre cada vez mais na presença mais consciente também para te saberes como agir a cada momento a partir do teu próprio ponto então Bárbara, eu achei tão interessante isso que você trouxe primeiro quando a gente se conheceu foi até num encontro artístico, na verdade com as crianças era um encontro de crianças e nós nos conhecemos pelas crianças e aí essa alguma coisa em comum pela microbiologia porque também quando eu estava na universidade eu também trabalhei um tempo com microbiologia do solo também, né? que ela tinha a ver com o ambiente e você falando me vem uma imagem de um microscópio você coloca uma lâmina você vai colocar uma lente super potente para observar estruturas que você não vai conseguir ver a olho nu você vai avaliar aquela placa aquelas bactérias enfim, o que tiver ali aquelas estruturas e você está falando dessas ferramentas que você inclusive traz e conduz as pessoas eu tive a honra a alegria de estar em encontro com a Bárbara depois ela vai falar um pouquinho sobre isso do cacau e da arte como ela usa isso com uma harmonia uma beleza uma entrega tão bonita de você conseguir integrar tudo isso para o seu autoconhecimento e você conseguir é como se você colocasse uma lente bem precisa sobre aspectos seus para você olhar e fazer realmente as conduções que você considera necessárias o importante para você avançar fazer as mudanças as alterações ou as alterações de rota mas lembrando sempre isso que você falou cada um consegue fazer o seu como protagonistas desse mundo desse sonho então eu queria que você trouxesse um pouco mais claramente para a gente como que esse sistema esse conjunto de sistemas pode trazer esse olhar mais preciso né como esse foco como essa lente para para a gente poder se ver né mas ao mesmo tempo saber ao mesmo tempo é tão bonito que a gente consegue olhar mesmo se você vendo lá naquela lente uma bactéria um microorganismo ou qualquer outra uma célula você sabe né que essa esse componente ali esse elemento é parte de tudo né uma célula nossa uma bactéria que está no solo uma bactéria que está no nosso corpo uma que está no ar faz parte de tudo assim como nós também nesse grande sistema então fala um pouquinho disso para a gente então pegando nessa mensagem que tu trouxeste não é do micro para o macro o mundo é todo assim são fractais não é o que está acima está abaixo então tu consegues compreender o macro a imensidão do universo através da compreensão do próprio micro de ti não é tudo aquilo que tu queres descobrir fora de ti está na realidade dentro de ti o nosso corpo é como se fosse um universo e tudo rege-se pelas mesmas ordens fórmulas matemáticas não é vocês veem por trás de toda a nossa forma existe formas físicas não é de uma flor ou qualquer objeto criado na natureza tem uma estrutura não é da geometria nós também temos uma geometria nós somos natureza e ela replica-se tudo tem obedece um padrão não é depois desse padrão a forma é o que dá origem à forma é essa estrutura matemática essa geometria que dá a forma física não é e neste sistema nós olhamos muito para o tempo não é é um é um sistema de de conhecer e de perceber o que é o tempo mas não é um tempo cronológico do relógio mas é um tempo visto como se fosse arte arte sendo a vida a expressão da própria vida e e para isso por isso é que nós devemos voltar a um tempo natural é voltar a essa olhar sobre essa vida viver a vida de uma forma harmoniosa bela em que cada ação que a gente toma constrói algo harmonioso e belo a natureza também está sempre em evolução está sempre a realizar-se mas todas as formas que ela cria estão em harmonia não é nós próprios também quando geramos crianças seres humanos são seres perfeitos harmoniosos tudo o que geramos naturalmente é para estados cada vez maiores de evolução e isso traduz-se em estados de mais harmonia de mais beleza artístico no fundo nós somos artistas todos nós portamos sempre a criar em vários estudos diz-se que o homem desviou-se do seu caminho natural não é e começou a criar caos não é no mundo para quem quer depois estudar um pouco mais sobre isso não é então diz-se que existem muitas profecias indígenas que falam deste caminho que o homem tomou que é desconectado com a natureza e que as suas ações têm em vez de criarem harmonia e beleza criam caos e desordem não é então nós temos que compreender o que é que esteve na origem disso e aprofundar e perceber porque é que as nossas ações em vez de estarem a trazer evolução crescimento harmonioso trazem resultados caóticos não é que nós não não queremos e é nós olharmos para isso e então a lei do tempo traz-nos essa visão não é porque o homem passou a viver em função do tempo ser dinheiro nós temos a nível planetário temos uma mente coletiva que vive num sistema económico não é pronto vive para gerar bens consumo existe toda uma engrenagem que nos impele não é a vivermos o nosso dia a dia para gerar produtos bens serviços não é toda a nossa vida está construída e isso afasta-nos do mundo natural porque vivemos a pensar que temos que trabalhar não é para pagar contas para gerar todo este fluxo económico e isto nós já nascemos neste sistema não é ele serviu para para os nossos antepassados mas neste momento temos uma oportunidade de fazer diferente não é com uma outra consciência tirar o que foi de bom e fazer de forma diferente mais harmoniosa então precisamos de uma estrutura lá está porque o que está na base deste sistema que vivemos é muito simples mas também é muito silencioso a visão que eu trago aqui é a visão de uma pessoa que estudou muito e que trouxe esse sistema que é o doutor José Arguelles em que ele fala que nós seguimos um calendário para pagar impostos já vem de uma história que serviu esse propósito de pagar impostos de crescimento económico mas nós agora precisamos de uma nova estrutura para viver um tempo mais natural então é esse movimento de tu passares a perceber os ciclos mas como é que eu vou perceber os indígenas já tinham isso ou tu vives no campo ligado à natureza e segues um ciclo por exemplo da agricultura agronómica das estações ou vives de acordo com as fases da lua há ciclos a seguirem se nós os nossos anos passados seguiam os ciclos da natureza para se situarem não é saberem qual é que era o tempo de plantar aquela semente o tempo da colheita e eles viviam de acordo com as estações hoje em dia nós vivemos de acordo com o calendário que é tudo sobre quando é que são as férias do Natal quando é que são as férias do Verão é uma estrutura que está implementada para gerir um sistema económico mas que para nós como seres da natureza não nos informa nada além disso só que nós vivemos conectados com isso com esse sistema de organização de países de economia como se fosse a organização do nosso próprio ser e é aí que nós começamos a entrar em choque então esta ferramenta traz-nos existem muitos calendários nós podemos estar a viver vendendo a natureza e seguir as luas está tudo certo este senhor José Arguelles trouxe um resgatou novamente estas estas formas de gestão da organização da nossa vida com um movimento que ele denominou das 13 luas de 28 dias que é em vez de termos uma ferramenta de organização de 12 meses que são todos diferentes um mês tem 30 outro 31 isto é muito simples mas é muito profundo e só vivenciando é que tu depois percebes o efeito que tem em ti é perceber que não tudo na natureza tem harmonia então nós também precisamos de um sistema que também seja harmonioso seja sempre igual constante nós por exemplo esse sistema remete muito às 13 luas 28 dias porque é a rotação da terra a rotação da lua à volta da terra que dura mais ou menos 28 dias não é 13 vezes faz o tal ano são 365 dias percebem então é um padrão que já existe na natureza porque é que nós em vez de seguirmos 12 meses todos desordenados não seguimos como os nossos ancestrais faziam que era esses 13 meses sempre de 28 sempre iguais não é e além disso desta ordem que é uma para destruturar não é no fundo é um módulo que estrutura temos também aquele módulo do Dzauquim que é da sincronicidade para nós nos autoconhecermos porque porque é que nós usamos toda a nossa vida é para recordar quem somos neste sexto lar e para onde estamos a caminhar então a nossa jornada nesta terra é uma jornada de evolução de consciência porque quando falamos de tempo aqui tempo é igual a consciência então a nossa consciência de nós e de tudo estar em constante evolução então estes códigos que nós recebemos sempre são frequências que tu percebes não com a mente mas com todos os teus corpos o teu corpo 3D o teu corpo 4D o teu corpo 5D e percepcionas e incorporas aquilo para te conheces e conheces tudo o que está à tua volta e is evoluindo a nível de consciência abre-se espaço para adquirir mais conhecimento sobre ti mais conhecimento sobre o todo e fazeres estas distinções entre o distinções é juntar agregar em vez de estar tudo separado em vez de ser isto ou aquilo é isto isto e isto fazes tudo parte do mesmo e trazes mais unidade mais consciência de unidade que eu não sou separada de ti e removeres tudo aquilo que te limita e todo o conhecimento trazer-te o quê? ao local do coração porque o conhecimento só é é benéfico quando tu puderes traduzir no teu corpo e manifestá-lo em amor em compaixão para tudo aquilo que te rodeia então tens esse ponto de olhar da vida num local de amor de harmonia e de beleza em que todas as tuas ações vão ser sempre para o bem maior então esta estrutura é base é tu olhares para a vida isto é como se fosse uma bússola que te é dada de conhecimento que não termina porque como agrega tudo e é de sistemas então tu vais ter que compreender com o todo não é? então é para a vida inteira o autoconhecimento depois a Sandra falou também do cacau que ela tinha ido a um encontro em que eu utilizei o cacau como um um veículo para te trazer ao coração porque o cacau faz-nos isso ele traz-nos de volta ao coração e quando nós chegamos a um um encontro a um grupo a nossa mente está afravilhar não é? com tudo que deixámos por fazer e todas as projeções e com o nosso querer controlar a vida não é? com os melhores pensamentos e o cacau além de ter toda aquela simbologia e de ser algo que é associado com o sangue da terra com venerado por povos da Mesoamérica como uma bebida sagrada tem esse poder de trazer-te ao coração não é? e de fazer essa escuta e esse conhecimento interno e de estabilizar a mente então é como ele é mágico ele cessa um pouco os pensamentos porque a nível fisiológico ele tem esse efeito de ser de fazer com que o sangue flua mais no órgão do coração por exemplo quando vocês bebem café a cafeína ela é vasoconstritora então a pressão sanguínea aumenta mais na zona do cérebro o cacau ele é vasodilatador e faz com que haja mais sangue a fluir para o coração aumenta o fluxo sanguíneo na zona do coração tu sentes mesmo um calor nessa zona não é? os teus pensamentos cessam e isso é o que acontece quando tu entras em estados de meditação de receptividade para quê? para tu poderes estar aberta receptiva porque é esse efeito que tem de receptividade não é? é terra isso é a abertura abre-te para tu poderes acolher aquele conhecimento e não estares a filtrá-lo com a mente racional que quer compreender tudo é não é estar como agora aberto receptivo a que a informação deixa porque é frequência não é? então se estiveste sempre ali a tentar mudar a frequência e a queres controlar qual é que é o canal que tu vais conectar embaralhas os circuitos todos então precisas estabilizar para o teu coração ir escolher a frequência certa para baixar a informação porque ela baixa muito pela parte mais intuitiva mais de presença não com a mente mas ela simplesmente desce porque nada é nosso não é? nós somos só como estações de rádio que quando estamos com um nível de consciência certo e com a receptividade então a informação desce porque nada nos pertence não é? e depois a arte porquê? porque a arte também tem esse efeito de mais uma vez de tirar do pensamento e trazer-te à presença porque muitas pessoas não conseguem simplesmente sentar e estar no momento não é? é muito difícil então temos que ir por passinhos e todas as expressões que tu faças com as mãos com as nossas mãos porque o nosso corpo é muito inteligente quando tu trabalhas manualmente o fluxo de pensamento também abranda diminui e tu consegues estar mais na presença do momento porque estás focado naquela arte naquela ação naquilo que estás a criar e ajuda-te a compreender porquê? porque tu abrandas imagina tu colocas uma intenção porque tu tens uma intenção e simplesmente abres-te a que a informação venha o cacau aliado à arte eles têm esse poder de te colocar nessa receptividade para que a informação simplesmente te deixe não que tu queres controlar que alguma informação venha mas simplesmente estás aberto e receptivo e consegues estar na presença então este sistema também da lei do tempo tudo o que seja criatividade é como as crianças adquirem novo conhecimento através das artes plásticas da manualidade nós resgatamos essa nossa criança interna para conseguirmos adquirir novo conhecimento então utilizamos das artes plásticas para desenhar tudo e aprender através dessa arte plástica porque te dá essa incorporas em ti é mágico percebe e nunca se vai embora não te esqueces porque quando tu tentas decorar algo só com a mente daqui a um mês já foi mas quando tu fazes um movimento com todo o teu corpo com toda a tua presença fica em ti incorporas e depois vives de acordo com aquilo que tu incorporaste porque isto é algo que é para ser vivido não é para ficar só no nosso conhecimento é para incorporar-se em todo o teu ser todos os códigos eles estão no nosso corpo porque nós temos que baixar esta consciência à matéria espiritualizar a matéria através de nós o nosso papel de protagonista principal e então depois mudas a história e fazes de inspiração não para mudar a história dos outros porque não consegues mas para os inspirar já eles mudarem a sua própria história percebes porque esse é o único papel que podemos ter de nos inspirar uns aos outros é tu brilhares como um ser estelar que és e acenderes as luzes do outro também então fazer isso em encontros em grupo é lindo porque nós potenciamos-nos todos nossa Bárbara você é Bárbara mesmo porque está me ouvindo agora acho que ele será seu fone talvez isso fica melhor está com muita interferência escuta agora sim tá bom eu estava dizendo o quanto você é Bárbara mesmo não só o nome mas com todo esse seu conhecimento essa sua lucidez que você traz essa esse bate-papo tão gostoso que deixa a gente até realmente na nossa frequência a gente volta para a nossa frequência como se realmente estivéssemos aqui utilizado o cacau a gente volta a gente entra nessa frequência sem mesmo ter né ingerido o cacau então ele faz essa expansão e é muito lindo você trazer a ciência né toda toda essa sua esse seu conhecimento essa sua sabedoria nessa visão né de um macro do micro do micro para o macro porque é essa conversa né o tempo todo né e a cada descoberta a cada a cada barreira que a gente baixa e mais uma informação chega é que como realmente esse macro estivesse aqui né todo como uma criança que acabou de chegar num parque de diversão e nunca viu aquele brinquedo né só que o mais interessante dessa diversão desse parquinho é a gente ter consciência para sustentar essa frequência mesmo né por conta de tudo também que você trouxe né a nossa vida diária que ainda está muito impregnada com a questão do dinheiro né isso é uma verdade né sem ele você você não vive você não faz né você não você não tem aonde morar você não tem como ter uma água você não tem como ter eletricidade então a gente está ainda muito voltado para essas questões de viver e sobreviver mediante o que o dinheiro né possibilita mas quando a gente também traz de que forma usar né essa força do dinheiro essa energia do dinheiro para inclusive proporcionar tantas possibilidades como nós estamos aqui né sem uma internet a gente não tem como fazer esses grandes movimentos então é saber também dosar tudo isso né e com olhando para o coração trazer que as coisas são dessa forma mas sempre pode ser mais leve né muito mais leve a condução do nosso dia a dia tem que trabalhar sim temos que trabalhar mas também temos que fazer esse autoconhecimento esse autocuidado porque senão fica muito vazio né o buraco é muito grande né é como se a gente estivesse olhando por um buraco negro mesmo a gente não consegue encontrar alegria paz felicidade calma né inclusive isso acalmar o coração serenar os desafios estão aí como você mesma disse o nosso papel é realmente vir para cá fazer os downloads de tudo e crescer e se reconhecer né é incrível muito lindo o seu trabalho muito nossa eu fiquei assim já tentada de estar num presencial e viver isso com você muito lindo esse trabalho a Sam participou Sam sim participei com ela uma cerimônia do cacau mas ela inclui dança a arte é muito especial muito especial e tem muita coisa né que a Bárbara faz ainda que às vezes não concilia com os meus horários dos esportes dos meninos até falou eu estou aqui numa sede de tragenda para estar com a Bárbara em outros encontros porque ela promove muitos encontros e um deles é é é muito ela agrega tudo ela agrega muitas coisas ela não faz uma coisa só com um tema específico ela traz é lindo porque ela traz muitos elementos de uma vez só justamente para isso né isso aqui vai vai trazer como ela trouxe a dança nesse encontro que eu estive para você se preparar para receber esse cacau então assim ah mas não é assim que eu fui não sei onde não importa mas ela faz ela conduz de uma forma tão bonita tão suave e ao mesmo tempo que te conecta com aquilo mas através do do saber dela né agregando os saberes dela que é a arte tudo e eu queria que ela trouxesse um pouco aqui para a gente exemplos é ela pode até falar do dia de hoje né que é das informações que ela posta diariamente lá no grupo que ela tem é do qual eu também faço parte é é informações sobre esse sincronário né de como ela como a gente agregar isso ao nosso dia a dia porque por exemplo hoje eu posso ter acordado de um jeito muito diferente do que eu fui dormir ontem né isso sempre acontece hoje durante um dia eu já vou mudando muito né coisas acontecem eu mudo essa semana e uma semana mais assim então assim às vezes a gente fica eu recebo muita mensagem de pessoas que eu atendo clientes que fica na angústia não sabe porquê e a gente não sabe mesmo porque não tem uma explicação ai porque eu sou tão agitada e agora tô tão muito mais tranquilo ou então eu tô me sentindo muito lento e tô querendo tô precisando de uma motivação ou então eu tô muito mais introspectivo ou então eu tô muito expansivo diferente do que eu sou isso a Bárbara traz nesse conhecimento essa essas informações para que a gente possa justamente colocar essa lente né do lado como se fosse realmente um microscópio uma lupa olha esse eu estou vivendo um momento que é micro mas também é macro né então eu queria que você falasse um pouco disso Bárbara para a gente que é muito especial ok gratidão então o que eu me tinha dito é que o Judá é uma estrutura para nós nos irmos conhecendo né isto tem tudo uma ordem e tem muito além de ser cíclico porque eu vou aqui não sei se vocês conseguem ver isto é um módulo do sincrónico porque é tudo sobre a sincronia onde tem as coordenadas de luz e som então chama-se também muito o tiar da vida porque são 260 unidades isto é muita matemática mas não nem fiquem assustados olhem só para as cores para as frequências não é porque isto tu olhas e digo uau que lindo vamos logo pelo lado da beleza e depois isto tem muitos símbolos com números e todos nós estamos aqui representados não é cada um de nós é um pontinho é assim como há vida todos nós humanos somos partes do todo mas estamos todos num local diferente mas todos juntos fazemos a unidade é um puzzle se não tiver esta peça o todo não existe então já isto induz-nos esta consciência de unidade de nos vermos no outro e o que é que ele nos vai dar como isto é cíclico nós vamos sempre passar por aqui 260 a cada 260 dias que é a gestação de um humano nós demoramos nove meses a nascer dentro da barriga da nossa mãe e isso diz que ok o humano está pronto a nascer a vir para a terra tem a consciência necessária para caminhar agora para ir para a vida para nascer para ser parte da natureza e então a cada 260 dias nós renascemos mais um ciclo com mais consciência porque tem que sempre pensar qual é que é o propósito porque é que eu estou a fazer sempre qualquer ação que seja lembrem-se sempre o propósito o propósito aqui é sempre eu conhecer-me e conhecer o outro em mim não é conhecer aquele sonho que sou eu que estou a criar não é trazer cada vez ações que estejam mais de acordo com o meu sentir com o meu ser então nós partimos daqui deste primeiro símbolo que é o nascimento e fazemos toda a jornada até o último que é o sol então nós nascemos e depois retornamos à fonte divina ao sol ao ser estelar que somos e depois começamos outra vez a cada 13 dias isto depois funciona em ciclos de 13 nós temos um propósito diferente a cada 13 dias e cada pontinho ele dá-nos coordenadas por exemplo às vezes nós estamos no tom 2 que é o da polarização que é o do desafio dentro daquele propósito então estas coordenadas quando tu transitas por elas de forma consciente vais conseguir acessar informações sobre ti porque é um sistema que te induz essa autorreflexão a partir daquilo que tu estás a vivenciar quando acordas naquela manhã e estás ou naquela manhã porque o nosso corpo físico é gerido pelos sentidos então vamos percepcionar esta realidade 3D muito através dos sentidos do sensorial mas nós temos outros corpos quando estás na presença eles estão todos alinhados e tu vais conseguir estar receptivo e perceberes que seres então cada 13 dias e eles só no total são 20 13 vezes 20 são os tais 260 tu vais ter propósitos diferentes para ir trabalhando e é sempre repetidamente ciclicamente o mesmo pronto esta é a primeira camada este conhecimento é por camadas são muitas camadas infinitas também podes olhar isto por exemplo a Sandra está aqui mas a Karina está neste ponto a percepção que tu vais ter do todo é totalmente diferente mas está correta porque tu tens coordenadas diferentes estás num ponto de consciência da tua própria evolução diferente da minha da da Sandra então tu conheces e estás bem com o teu próprio ciclo com as coisas que tu vives não é? mas para isso tens que te conhecer e perceberes qual é que é o lugar que tu ocupas sabes quem és e qual é o lugar que estás a ocupar quais são as tuas coordenadas para depois para depois podes movimentar dentro deste ciclo desta unidade deste todo e fazeres teres consciência de ti e tomar as ações porque o ser nós não é? o humano é um ser que precisa de se realizar nós estamos sempre a realizar-nos com as nossas ações não é? e isso também é bonito porque tenho este conhecimento todo mas como é que eu vou saber que eu integrei que eu incorporei que eu sou é isso eu me realizar e eu realizo me interagindo com o outro com o externo então percebes? ok eu compreendi isto como é que eu vou saber se eu já consegui incorporar isto em mim quando eu estou com o outro é quando eu interajo e então nessa ação nessa realização é que nós evoluímos e então percebes? porque um dia eu interajo contigo e digo ai estou tão chateada não sei o que e no outro dia estou contigo outra vez e estou tão feliz o que é que mudou? não foste tu foi a minha perceção sobre aquele elemento externo que pode ser tu pode ser um objeto ou uma situação imagina-me um dia aquela situação que causa-me tanta emoção no outro dia eu estou tão em paz ou sei lidar com aquilo é nesta interação que tu te vais conhecendo e vais te realizando percebes? porque é sempre sobre nós sobre o quanto tu estás receptiva na presença o nosso ser de quinta dimensão é que ele está sempre presente não dorme é o nosso corpo arco-íris depois tens o 4D que é neste campo da quadridimensionalidade do tempo da consciência e depois tens o corpo todo sensorial então a nossa jornada de evolução tem que se dar neste corpo é o nosso tempo alinhado com todos os outros e tu depois vives de forma mágica e a escolha imagina de tu percepcionares uma dada situação na tua vida como com compreensão e veres a beleza ou se passares por aquela situação e achares que aquilo é tudo tão catastrófico e ficares ali presa na emoção e na dor é em nós que reside essa diferença percebes? então é aí que temos que trabalhar é de não estarmos ainda nesta sociedade como tu disseste não é? de termos que ter uma casa dinheiro para providenciar principalmente quem mora em zonas muito urbanas não é? mas é tu poderes fazer um caminho de construir os teus valores as tuas fundações os teus alicerces baseados no teu conhecimento que tu tens de ti porque nós passamos muitas situações nós até já esta situação é tão cíclica já parece já sinto que ela vem mas porque ainda não a conseguimos integrar não é? e vivê-la de acordo com a nossa verdade expressar-me-nos percebes? mas os valores eles são muito importantes para quê? para que nas tuas ações elas se aproximem para a tua realização percebes? então isso é muito importante os valores não é? porque é isso que separa não é? depois de tu poderes usar o dinheiro ou qualquer outra forma externa para facilitar-te um desenvolvimento mais harmonioso ou não porque tudo depende do uso que tu dás tudo nesta forma externa mas isso só é possível quando tu tens como propósito e isso é que é importante o propósito da vida não é ter a profissão X, Y, Z ou aquela casa o foco no externo mas o foco no interno e depois o externo é um apoio para tu poderes fazer esta jornada de evolução de autoconhecimento é como se os nossos valores eles estivessem colocados o foco estivesse só no externo mas é ao contrário percebes e a todo momento estás presente ok este passo que eu vou dar agora esta decisão na minha vida quais são qual é que é o propósito segue os valores os meus valores está alinhado com aquilo que eu sinto vai contribuir para o outro porque eu não estou separada do outro ou aquela ação vai trazer sofrimento ao outro já é tudo tão simples percebes? então é só consegues fazer isso claro é muita prática mas ao mesmo tempo é tudo tão simples claro que nós podemos sempre aprofundar cada vez mais mas é muito simples é este olhar atento não é? e o olhar de unidade e viver estes ciclos a terra tem ciclos a energia de hoje a Sandra estava a dizer é terra planetária então fala sobre isso sobre os movimentos da vida da terra a terra tem as suas quatro estações assim como nós também temos nós seguimos as estações no nosso corpo não é? passamos de crianças à adultos tudo tem ciclos não é? tudo tem um movimento a terra ela não anda ali tudo para amanhã não temos que ter um tempo de preparar a terra para depois colocar a semente e saber que as sementes que lá estão elas vão germinar às vezes as sementes estão lá há muitos anos mas quando chega a ocasião certa ela floresce ela germina e nós temos que levar a nossa vida também com esta consciência da ciclicidade da vida como na natureza não é? tudo tem tudo é belo dentro daquele ciclo não é? tudo é belo na estação do inverno quando dá chuva não é? quando faz sol e verão no inverno a gente já diz não é? porque quem está no Brasil é ao contrário mas pronto mas pronto tenho que perceber isso que estou falando sobre isso a manifestação desta beleza porque hoje é a última nós estamos no último ciclo de 13 dias a retornar para o sol cósmico e ele fala antes sobre a potência não é? das estrelas da beleza da harmonia nós olhamos para o universo para as estrelas e aquilo é tudo belo idílico até quando nós olhamos para o universo para as estrelas e aquilo tudo nos encanta então é tu poderes manifestar esse encantamento essa harmonia essa beleza na terra uma nova terra sabes? e é manifestar-se esse sonho maior que não é só para ti mas para todos nós manteres sabes? manteres sempre a tua luz acesa por mais caótico que te possa parecer o externo para existir uma luz e trazeres essa essa inspiração no fundo para as outras pessoas e manifestares essa terra essa evolução essa sincronia e navegarmos de acordo com os ritmos da natureza num tempo mais natural sabes? mais conscientes de quem somos verdadeiramente e de qual é o nosso propósito aqui na terra esse devia ser a nossa primeira questão sempre a acordar estou aqui na terra outra vez qual é que é o meu propósito hoje? como é que eu vou conhecer-me um pouco mais quando me relaciono com os outros e para trazer mais harmonia em todas as ações? em todas as palavras como é que eu vou inspirar o próximo sabes? a mostrar o olhar para a beleza da vida em vez de estarmos só focados na dor que às vezes é tão pronto às vezes pode existir mesmo mas o foco é essencial para te fazer ver a beleza ou só o caos percebes mas também perceber que aquela analogia depois de uma tempestade que elas às vezes acontecem na natureza vem sempre depois a bonança como nós dizemos aqui em Portugal vem sempre o sol depois de uma tempestade e que tudo faz parte e que esses momentos na nossa vida também têm um propósito e que temos que confiar ter fé que existe uma consciência superior que tem mais compreensão de tudo e que tudo é divino não existe esse espaço de vazio existe consciência lindo maravilhoso incrível inspiradora muito inspiradora obrigada Bárbara nossa lindo a gente vai deixar o contato da Bárbara aqui no Brasil também a Bárbara ensina eu ainda sou uma estudante como todos nós estamos sempre a aprender nesse local mas vou partilhando aquilo que eu já sinto que já vivi que pode ser benéfico pronto bem inspirante como a Sandra diz e para quem está no Brasil tem o movimento do sincronário da paz vocês podem ir ao site deles tem um instituto também em Canela no Rio Grande do Sul eles têm um movimento também muito grande muito bonito várias pessoas no Brasil a falar sobre a lei do tempo pronto a quem quiser aprofundar e aqui em Portugal também podem contactar a Sandra ou a mim se tiverem mais interesse e depois nós passamos o contacto dependendo de onde vocês estiverem se quiserem saber um pouco mais e se quiserem estar presencialmente com essa energia linda maravilhosa fazer um grande encontro que é muito especial a gente realmente sai diferente se transforma na presença da Bárbara é uma alegria é realmente transformador que ela tem ela tem esse essa doçura que vocês viram aqui né não preciso falar nada esse conhecimento profundo esse amor e tanta sabedoria então a gente vai deixar os contatos e qualquer coisa entre aqui no próprio canal ou nos outras informações para acessar e é Bárbara realmente a gente sai daqui desse encontro com o coração não só transbordando no sentido de está espalhando para tudo e a gente fica até com uma sede de querer mais foi tão bom nutriu mas a gente quer mais então eu sou um outro você eu sou um outro tu somos todos parte do meu olha gratidão por esta oportunidade por falar sobre isto e que traga inspiração para as vossas vidas sim você realmente é uma grande inspiradora muito obrigada pelo seu tempo inclusive por essa doação que você fez aqui para nós e através do canal da Beth e tantas outras pessoas ainda que vão assistir essa linda live com você e vamos expandir vamos olhar cada vez mais o mundo com a lente de aumento do microscópio da Sandra e aí vai ficar tudo coloridinho cheio de amor doce do jeito que ela é né é verdade gratidão vocês também por todo o vosso amor obrigada gratidão Bárbara Sandrinha gratidão meus amores até a próxima obrigada a todos que estão aqui um grande beijo gratidão tchau 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 tchau